Oi gente, hoje nós estamos por aqui para fazer um delicioso pudim de chocolate, que não vai ao forno, tá bom? Então vamos aos ingredientes, eu vou falando e vou pôr aqui, tá bom? Uma lata de leite condensado, meu marido vai deixar na descrição do vídeo, mas a gente tem o costume de falar, então já viu, né? É muito fácil esse pudim, a gente já fez de vários sabores e de chocolate não, aí a gente vai fazer hoje. Aqui tem duas caixinhas de creme de leite, é uma sobremesa rápida que você pode fazer no domingo e comer no domingo também. É, verdade. É só gelar bem que ele já fica uniforme, daí a gente já corta. Aqui nós temos a gelatina incolor que foi derretida, tá? E o chocolate, tá bom? O chocolate eu comprei daquele melhorzinho um pouco, porque a gente compra e alguma vez não dá certo. Agora a gente vai liquidificar. Então, é rápido, não é difícil, não fica tão claro. E agora nós vamos pôr nessa assadeira aqui, pra ir pra geladeira, tá bom? E aí a gente volta pra mostrar pra vocês a delícia que ficou. Oi, gente! Voltamos aqui pra mostrar como é que ficou o nosso pudim de chocolate. Aí meu marido ralou um pouco de chocolate e pôs aqui. Ele ficou um pouco fora do prato, mas deu assim. E tá uma delícia, porque eu raspei a forma. Então, esse é mais um vídeo nosso. E espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau, tchau.